É lindo, é muito emocionante e eu estou muito feliz de estar dividindo isso com vocês. O Cristo Redentor é um dos meus lugares favoritos no Rio de Janeiro e hoje eu vim aqui por um motivo muito especial e eu quero dividir essa novidade com vocês. O Tesouros do Brasil foi selecionado para fazer parte do time de influenciadores oficiais da Cidade Maravilhosa. O Padre Omar, que é o reitor responsável aqui pelo Santuário do Cristo Redentor, resolveu dar um presentaço para a gente e chamou todos os influenciadores para subir nos braços do Cristo. Cara, não estou nem acreditando, estou muito animado. Meu nome é Jovito e é o Tesouros do Brasil. Gente, olha a cara, desculpa. São quatro horas da manhã, daqui a uns dez minutinhos a gente tem que sair de casa para encontrar com a galera e praticamente eu não consegui dormir, porque eu fiquei ansioso demais para o que nos esperava hoje e eu não consegui pregar o olho. Na hora que eu comecei a descansar, o Alain não tocou, mas bora nessa. Nosso ponto de encontro foi aqui no hotel U2 em Botafogo. Ali no fundo já estão esperando as vans do Vans do Corcovado, que vão levar a gente lá para cima. Estou animado, está todo mundo com a cara meio de animado, meio de sono, está bacana o clima. Chegamos. Chegamos. Bora nessa. Tem um sol lindo ali, o tempo está aberto e eu estava apreensivo, porque tinha uma microprevisão do tempo de chuva. Mas olha quem está ali. Todo pleno. Esse senhor de 90 anos de idade. E esse é o ano ainda mais especial justamente por isso. O Cris está completando 90 anos. É muito bacana a história do Cris, que ele foi completamente construído com o dinheiro dos brasileiros. É um projeto de um projetista brasileiro. As mãos e a cabeça foram feitas lá na França, por o Paulo Andolski. Eu acho que é Paulo Andolski. Mas foi tudo montado aqui. É uma conta antiga. Eu já vim algumas vezes ao Cristo Redentor em ocasiões especiais. A primeira vez foi com a Blumar Turismo, que eu vim no trem da manutenção, antes da abertura do Cristo. Não tinha absolutamente ninguém. Foi fantástico. Lindo demais. A segunda vez foi com o Paineiras Corcovado, com o Vuzo Corcovado. Eu também vim numa van antes da abertura oficial para o público. E foi incrível. E hoje eu vou subir nos braços do Cristo. Eu estou aqui arrepiado, muito animado. Se você quer saber de toda a história do Cristo e detalhes da visitação, é só ir no link da descrição que tem um vídeo aqui no canal que eu falo absolutamente tudo o que você precisa saber para vir visitá-lo. Um monte de criador de conteúdo. O que você poderia imaginar? Está todo mundo aqui fazendo Reels, fotos, stories, aproveitando que o Cristo está só para a gente e contando os minutos para a gente subir no braço. Então, galera, esse daqui é o Bruno, co-criador do Tesouro do Brasil. Normalmente ele está sempre atrás das câmeras, mas a gente está muito feliz. Eu queria explicar para vocês um pouco o que é esse tal do Rio Digital Influencer, que é o influenciador digital oficial da cidade do Rio de Janeiro. Foi um concurso que a gente se inscreveu com o nosso canal, Tesouro do Brasil. Foram selecionados 14 perfis do Instagram e um canal do YouTube. O nosso. E a gente está muito feliz porque eu não sou daqui, eu sou de Brasília e o Bruno... Eu nasci em Brasília, mas sou criado em Goiânia. E nós dois escolhemos morar no Rio de Janeiro. A gente é completamente apaixonado por essa cidade. Então, quando a gente foi selecionado, a gente ficou muito feliz, né? Muito. Foi muito emocionante porque foi um reconhecimento do carinho que a gente tem pela cidade do Rio de Janeiro. E foi super bacana. A gente está aqui agora como um presente do Padre Omar, mas antes disso a gente teve uma cerimônia no Palácio da Cidade, né? Foi, a gente recebeu lá uma placa das mãos do prefeito Eduardo Paes. Então, foi bem especial esse momento. É, e uma dica que a gente está dando agora para vocês que gostam do Rio é seguir todos eles. Porque todos eles estão produzindo conteúdo de lugares diferentes do Rio. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Restaurantes, parques, atrações. Eles estão sempre mostrando coisas diferentes até do que a gente mostra. A gente pega muita inspiração com eles também. Tá, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Você tem uma visita no último lugar do Rio. Cristo Redentor. Não tem erro. Esquece. Mas o Arpoador tem um lugar muito especial no meu coração. Pedra da Gávea. É a maior pedra beira-mar do mundo. Maravilhoso, visual, incrível. E quando você chega lá em cima, dá um momento de superação. Tem muitos, mas o meu favorito é o Mirante e Dona Marta. Tá, o meu lugar favorito é a Urca. Mas aqui não perde nada, né, cara? É, o meu lugar favorito é o Aterro do Flamengo. Eu amo. O meu lugar favorito do Rio é o Arco do Teles, com certeza. Você passa pelo Arco do Teles, é como se fosse uma viagem no tempo. Você passa por um portal e, de repente, vai para uma outra época. Floresta da Tijuca. É? Sem dúvidas. Maneira. Se eu tiver que escolher um, vai ser o Arpoador. Porque eu passei ali a minha infância, a minha adolescência. E você tem uma vista sensacional. O Bosque Bar. Bosque Bar. Bosque Bar. Daí. Meu lugar preferido no Rio de Janeiro, é difícil dizer, mas Mureta da Urca, para mim, é sensacional. Um pôr do sol tomando uma cervejinha ali, é o Carioca ser o mais puristado. Meu lugar favorito no Rio é a Praia de Ipanema. É a praia, com certeza é a praia. Depois de subir no Cristo, não tem lugar favorito no Rio. É esse. É aqui e agora. Literalmente. É o Meirante do Leblon. Eu acredito que lá tem uma energia muito linda da cidade, e que você pode ver toda a obra de Leblon em Panema e Arpoador. Eu acho que eu já sei a resposta, mas Padre Humano, qual é o seu lugar favorito do Rio de Janeiro? Vou surpreender vocês, hein? Cacique de Ramos. Meu lugar favorito no Rio é ali nas imediações da Praça XV, que é a parte mais antiga da cidade. E o meu lugar favorito é a Praia de Ipanema. Yes! Depois de uma palavrinha com o Padre Humano, ele explicou um pouco a história, o que o Cristo representa para o Carioca, para a Fé Católica e para o Brasil. Agora vamos começar a subida para o braço direito do Cristo. Chegou a nossa vez. O primeiro grupo acabou de descer. Disseram que a experiência foi incrível. Eu estou muito animado. O Bruno aí atrás da câmera também está muito animado. Bora nessa. Opa! Bora nessa. Bem-vindo. Muito obrigado, Padre. Vamos juntos. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Eu estou dentro do Cristo Redentor. Eu estou surpreso porque eu achei que essa é uma estrutura meio, sabe, mais escura. É super iluminado. Dá para ver como ele foi construído. É como se fosse uma torre de concreto armado. E com esse revestimento, né, também, de concreto. E lá por fora ele é revestido por pastilhas de pedra sabão. Olha aqui, tem essas marcações de qual o andar que a gente está. Estou no terceiro. Disseram que a partir do sexto é para a gente ficar ligado com a cabeça. Vamos lá, Bruno. Eu já estou ligado. E agora eu estou aqui do lado dos segredos, uma das coisas mais bacanas do Cristo Redentor. Porque eu estou emocionante de ter esse privilégio. Desculpa a barulheira, está todo mundo muito animado. Mas esse aqui é o coração do Sidetor, que fica para dentro. É uma coisa que só quem está, que consegue estar nas entranhas dele, tem o privilégio e o prazer de me conhecer. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tem um braço do Cristo ali, olha o que já está aqui. Olha o sapão aberto. E aqui é a cabeça do Cristo. Isso é doido, hein? Está cheio de nuvem. Olha a mão. Olha a cabeça do Cristo. Olha a cabeça do Cristo. Bruno! Eu estou só fazendo cara feia de choro, gente. Mas eu estou muito emocionado de saber que o nosso trabalho, meu e do Bruno, pessoa que eu amo, está aí atrás. E o nosso trabalho trouxe a gente para um lugar desse. É lindo, é muito emocionante. E eu estou muito feliz de estar dividindo isso com vocês. Bora nessa, Tesouros do Brasil. Nosso país é demais. Meu nome é João Vitor e esse foi o Tesouros do Brasil. Obrigado, amor. Nós somos quem. Obrigado, gente. Obrigado.